Nana Nenê começou bem demais 2017 com promoções incríveis. Olha só, tem confecção com 30, 40 e até 50% de desconto. Isso mesmo, para os meninos, para as meninas. Vem buscar as roupinhas deles aqui na Nana Nenê. Gente, tá incrível. Agora vamos falar da linha de móveis. Dá só uma olhada que a gente tem pra mostrar pra você. Tem as banheiras, tem também as poltronas, as cadeiras. Quartos completos para o seu neném, para você fazer o seu enxoval com qualidade. Vem aqui. Olha só, os móveis você pode dividir tudo em até 10 vezes. É muita qualidade, trabalhando com as melhores marcas e tá em promoção. Então passa aqui que você vai fazer bom negócio. Sem contar que a linha de enxoval, os kits berço, tudo com promoções incríveis. Passa na Nana Nenê que o mês de janeiro ele é ideal pra você. E ainda divide, viu? Aproveita. Tabajaras 896, telefone 3625 1163. Corre!